122 igrejas católicas estão celebrando missas simultâneas neste momento em comemoração ao 16º Congresso Eucarístico. Da Igreja Dom Bosco, fala ao vivo, Luísa Doyle. Aqui na Igreja Dom Bosco, a missa é celebrada por bispos de três estados. Lá no altar estão as autoridades religiosas de Goiás, Espírito Santo e Sergipe. Cada igreja católica de Brasília celebra hoje uma missa em comemoração a este Congresso Eucarístico. O evento só termina no domingo de manhã, com a celebração de uma missa na Esplanada dos Ministérios, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem da Padroeira do Brasil chegou de helicóptero à Esplanada, na hora da missa, com a participação de 300 bispos e padres de todo o Brasil. E desfilou entre os fiéis, emocionados. A imagem veio de Aparecida, interior de São Paulo. E agora está na Arquidiocese de Brasília até amanhã à tarde, quando será levada para a Missa da Juventude, na Esplanada. A procissão começa às quatro da tarde e a missa será às oito da noite. A imagem fica no altar-morda à Esplanada até amanhã de domingo. A senhora Aparecida! A senhora Aparecida! A senhora Aparecida!